A questão que Moisés diz a ele, lembrando que Deuteronômio é um livro, alguns falam que é repetição, o termo seria uma segunda lei, mas o sentido exato de Deuteronômio é a lei sendo apresentada uma segunda vez. Moisés está num discurso de despedida, depois de 40 anos caminhando pelo deserto, liderando o povo de Israel, então, lamentavelmente ele cometeu um erro e isso custou a entrada dele na terra prometida, não custou a salvação, mas custou a entrada na terra. Eu costumo sempre dizer isso, que às vezes a gente comete erros, pode até não resultar na perda de salvação, pode até ser, há alguns que resultam sim, mas dependendo não resulta em perda de salvação, mas às vezes ocorre perda de privilégios. E Deus foi categórico com Moisés, o texto diz, o próprio Moisés diz que ele implorou ao Senhor para entrar, e Deus chegou a dizer para ele, basta, não se fala mais nisso, você vai subir no monte, você vai ver a terra, mas entrar nela, você não entra.